A gente está aqui, inclusive, no Previda, no exato momento em que o corpo do empresário Marcelo chegava aqui para o velório. A gente vai, obviamente, mostrar um pouco distante, apenas um pouco da movimentação lá, onde a família está reunida. E a gente fala aqui com o doutor Vitor, que é, inclusive, advogado da família, conversa com a gente a partir de agora. Doutor, obrigado pela atenção. A partir do momento, a partir do ocorrido, que vocês foram, então, contactados pela família para, justamente, acompanhar essa situação de perto. Lá no início, dentro dessa situação do ocorrido, qual foi o primeiro passo aí dado pelo advogado da família, aqueles que estão trabalhando nesse caso? Boa tarde, Mítia. No primeiro momento, nós ficamos assustados, né? Porque, como também amigo da família, quando eu soube que ele estava sendo acusado, estava custodiado na unidade de emergência, por conta de uma possível arma de fogo ter sido encontrada no seu veículo. Então, nós começamos, não só a trabalhar também no caso, como também auxiliar nas investigações. Porque o Marcelo é uma pessoa íntegra, uma pessoa de boa índole, uma pessoa de reputação elevada, e não merece, em que pese nós tínhamos fé, acreditava que ele iria passar por essa tragédia, que nós fomos acometidos por essa triste notícia, de ele não resistir aos procedimentos. Então, o papel que nós podemos realizar agora é auxiliar as investigações, como já se encontra uma equipe de delegados especializados para fazer o levantamento, tanto para nós conseguirmos absorver o Marcelo dessa acusação, e porto ilegal de arma de fogo, como também restaurar toda a sua integridade, que agora é a única coisa que nós temos, a integridade de sua imagem, perante a sociedade, que aí ficou prejudicada por conta dessa tragédia que aconteceu. Muito tem sido falado, doutor, sobre essa questão da arma, né? Houve uma contestação por parte da família, né? Sobre a informação que ele tinha na arma. Com certeza, com certeza. A informação que se tem até o primeiro momento, segundo a família, segundo amigos, é que ele repudiava armas. Ele tinha aversão a armas. Então, algumas situações não se encaixam. Tanto é que, por isso que foi solicitado, processualmente, que fosse feita uma simulação, simulação dos fatos, também a perícia da arma, para identificar se há algum registro, algum indício de que essa arma existiu ou não. Para a gente finalizar aqui, agradecendo a atenção do doutor Vitor, gentilmente nos atendeu, você que acompanha aqui o nosso canal, e a gente tem tratado esse assunto com o máximo de imparcialidade, porque como a gente falou no rádio, enfim, o intuito maior do nosso canal, da reportagem, enfim, é apenas acompanhar e trazer para a sociedade os esclarecimentos dos fatos, né? E é importante a gente colocar o papel importante do advogado nesse sentido. Ele é uma peça importante para ajudar justamente, né, doutor, nesse processo, no esclarecimento dos fatos. E, obviamente, que a justiça futuramente vai se posicionar ao final de tudo. Há uma comissão de delegados investigando. Para a gente finalizar, doutor, obrigado pela atenção. E, obviamente, que é aquela situação. O Marcelo teria saído dali, ele não parou, não obedeceu a ordem de parada. Dentro do carro tinha mais alguém? Ou o contato do Marcelo antes, né, do ocorrido, o último contato dele com a família? Como é que foi? A família chegou a comentar? É, o que é que ocorre? O Marcelo estava sozinho no veículo. Sobre as questões da ordem de parada, foram um pouco controversas a história que foi contada. Pode-se observar através de um vídeo monitoramento que não houve percepção, entendeu? São os primeiros pontos que nós estamos demonstrando na fase de investigação. Como também alguns testemunhas oculares que atestam como foi toda a dinâmica dos fatos. Então, nós estamos aguardando um posicionamento concreto, a formalização de todos os atos para que aí a comissão de delegados que estão à frente, eles possam lançar um parecer sobre toda essa situação e aí a gente comece com o auxílio, né, se for necessário, ao Ministério Público como assistente de acusação. Mas, por enquanto, ainda está só na fase de investigação, então eu tenho que aguardar também o relatório dos delegados. Muito obrigado, doutor Vitor, conversando com a gente aqui no nosso canal e que a gente tenha, afinal de tudo, os esclarecimentos dos fatos, né? Só reforçando esse ponto que é importante, né? Os esclarecimentos dos fatos, isso é que é fundamental. Obrigado, doutor, pela atenção, viu? A disposição, precisamos, estamos às horas. Falamos então com o doutor Vitor, advogado da família, do empresário, que inclusive ele acabou falecendo em São Paulo. Aqui a gente mostrando um pouco mais distante a movimentação agora, onde o pessoal se reúne então para as últimas homenagens aí para o empresário que acabou falecendo vítima de disparo de arma de fogo, um tiro de fuzil. O corpo chegou aqui já no cemitério Previda, próximo das 4 horas desta tarde e obviamente que a partir daí a gente vai acompanhando outros trabalhos. Estamos nessa terça-feira, dia 6 de dezembro de 2022, agora são 4 horas e 30 minutos, 4 e meia, é o exato momento em que a gente gravava esse vídeo, trazendo essas informações para você que acompanha aqui o nosso canal, o detalhe da notícia no YouTube. A gente observa muita movimentação, muita gente ainda chegando e aqui no nosso canal acima de tudo, a gente vem trazendo para você as informações importantes. Muito obrigado a você que nos acompanha, lembrando que na 96 FM de Arapiraca você tem outras informações sobre o caso e você também tem outras informações na nossa página detalhedanoticia.com.br e no canal o detalhe da notícia no YouTube com o Meet Autor 4. Lembrando que no próximo vídeo a gente vai trazer outras informações e como a gente citou ontem a gente conversava com o delegado Felipe Caldas, que está inclusive à frente dessa comissão de delegados, presidindo o inquérito, falando aí sobre este ocorrido. Aquele abraço minha gente, que Deus abençoe a todo mundo e não esqueçam, compartilhem, inscrevam-se no nosso canal, deixem seu like que é muito importante. A gente se encontra no próximo vídeo. Aquele abraço.